Ah, que saudade de você, estou a te esperar, a dor ainda está no meu peito. Ah, nas ruas meu olhar, fica a te procurar, a dor ainda está no meu peito. Ah, as marcas de batom, num casaco de visão, aquele beijo marginal. Ah, com os amigos vou jogar, bate-papo e conversa fora, pra tentar me segurar. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. Que eu vou até lá, que saudade de você, estou a te esperar, a dor ainda está no meu peito. Ah, nas ruas meu olhar, fica a te procurar, a dor ainda está no meu peito. Ah, as marcas de batom, num casaco de visão, aquele beijo marginal. Ah, com os amigos vou jogar, bate-papo e conversa fora, pra tentar me segurar. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. Eu vou atrás, me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Mas me liga, vamos telegramar com uma carta de amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou, eu vou até lá Me liga, vamos telegramar com uma carta de amor De amor, de amor, de amor Eu vou, eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou